Olá pessoal, eu sou o Valdecir da Cutelaria de Paula e sou o responsável pela confecção dessas facas. E eu sou a Alice, responsável pela confecção dessas bainhas. É isso aí gente, chegamos para mais uma semana... Lote da semana 17. 17, já chegamos na semana 17 e hoje tem sorteio para quem comentou a apresentação do lote da semana 16. E o pessoal tem perguntado como é que eu participo desse sorteio, como é que eu participo para ganhar uma chefe sabatinha igual aquela. Tá ali. Pessoal, para participar desse sorteio, agora semana que vem é o último, né? Sim, é a terceira essa. É? Então é o último. Semana que vem vai ser o último sorteio, temos ainda esse sorteio de hoje, mas semana que vem você tem mais uma oportunidade. Para participar, você que quer participar do último sorteio, tem que comentar, ser inscrito no nosso canal, curtir o nosso vídeo, assistir todo o vídeo, é claro. E fazer um comentário bacana lá, ali na área de comentários. Deixa um comentário legal lá, que esse comentário eu vou pegar o seu nome e vai ser convertido em um número. Como está nessa lista aqui e juntar a faquinha que será sorteada hoje. Então, boa sorte para todos, é assim que vai funcionar o sorteio, né? Comentar, ser inscrito, comentar, curtir, que vai participar do sorteio aí da chefe sabatinha. Essa semana nós temos algumas novidades, né? Algumas faquinhas bonitinhas. Semana passada, semana dezesseis, agora da semana dezesseis, quem ganhou foi o Sérgio Cardoso, de Mato Grosso do Sul. Nem eu, nem a Alícia acertou, como é só, a gente acerta, né? Então vamos lá? Vamos apresentar as faquinhas para a gente fazer esse sorteio rapidinho. Rapidinho, a galera está ansiosa, assim como a gente também. É. Pessoal, lembrando, muito obrigado. Obrigado a você que tem se inscrevido no nosso canal, que tem curtido, tem comentado. A galera que tem nos procurado tem sido muito bacana. Sim, muito obrigada. Vamos lá? Vamos lá. É o primeiro, Alberto Giardino, de São Paulo, uma boi. Ricardo Góes, de Copacabana, Rio de Janeiro, uma chefe sabatinha, que já foram enviadas. Essas facas já foram enviadas para os nossos amigos. Alberto, muito obrigado, meu querido. E Ricardo Góes, de Copacabana, Rio de Janeiro. Um abraço a vocês dois. Obrigado mesmo, de coração. E o próximo será Sebastião Silva, de Fronteira, Piauí, um facão de Eli e uma Skinner. É. Vamos lá? Sim. Vamos lá. Dá licença, pessoal. Nosso amigo Sebastião nos pediu um facão e a gente estudou junto. Está aí o facãozinho de Eli. Qual que é o diferencial desse facão, Wadassi? Ele é idêntico ao facão que eu sempre confecciono. O diferencial é que ele é 12 polegadas. Né? Ficou bem menorzinho. O facãozinho bem útil. Ele quer usar no carro. E mandou colocar aqui uma jacarandá rajada. Uma madeira que ficou espetacular. Está aí. 12 polegadas. Vou colocar aqui para a galera, às vezes, que é printar. Está aí, galera. O facãozinho espetacular. E ele pediu para fazer o testezinho aí. E vamos fazer o teste. Lembrando que para a semana que vem a gente tem uma novidade, né? Ah, vamos deixar essa novidade para a próxima apresentação. Para a próxima apresentação, né? Sim. Vai ser uma novidade muito boa, mas a gente vai comentar na próxima apresentação. Está aí, meu querido, o facãozinho pedido para o nosso amigo Sebastião, né? Sebastião de fronteira. Sebastião de fronteira. Está aí o facãozinho que ele nos pediu. Um carinho. E a Alice confeccionou a bainha. Também ficou um espetáculo de bainha. Ficou um facãozinho muito bonitinho, né? Ficou lindo. Ficou lindo, 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 lindo. Está aí nosso amigo. Deus abençoe grandemente com essa ferramenta espetacular. Com o carinho da Alice aí. Se não, o bicho pega. Nosso amigo também nos pediu. Uma Skinner. Uma Skinner. Está aí. Pequenininha. Showzinho de bola. Vamos lá. Fala o peixinho de corte. Ele pediu, falou assim, você, eu quero cortando, hein? Eu quero essas pecinhas cortando, hein? Está aí, meu querido. Deus abençoe grandemente e faça um bom aproveite. E a Alice também confeccionou essa bainha espetacular aqui. Ficou lindo essa bainha. Ficou muito show de bola. Ele é caioteiro, tá, pessoal? Então, por isso que o passador está desse lado aqui. Geralmente é desse lado, mas como ele não se comunicou, a gente colocou do lado que ele pega. Ficou muito bonitinho. Até para mostrar, fica difícil para cair o tempo. Eu tenho que ver esse lado aqui. Aí, ó. Está vendo, pessoal? Bainha espetacular. E a faquinha também, com aquele acabamentinho que só a cutelaria de Paula faz. Vamos lá, o próximo cliente. Fábio Randuz. Joinville, Santa Catarina. Um cutelo e uma gaúcha. Fábio de Santa Catarina. Está aqui. Nosso amigo nos pediu uma gaúcha de 12 polegadas. E também escolheu uma madeira aqui. Um jacaranda bonitão aqui. E que ficou mais bonita ainda essa monstra aqui. Deixa para o lado. Quem quer pintar para nos mandar depois. Pode ser. Faz uma dessas. A gente faz. 6 milímetros de dorso. Finger grip. Mosqueado. Pessoal, todas as gaúchas já saem com essa configuração, tá? É... Finger grip. Mosqueado. E sangradeira. E com esse... Fio aí. Esse pelhadão. Né? E para fazer aquele churrascão com a monstra dessa. Corta, Valdeci. Corta, gente. Corta e corta muito. Está aqui também. Confeccionada a roupa dessa... Dessa monstra aqui. Onde ele não vai passar vergonha naquele churrascão. Junto com a família e os amigos. Está aí. Bainha confeccionada pela Alice. Está aí a marca. Da nossa querida Alice. Ele também nos pediu um cutelo. Cutelo espetacular. Também jacarandá. Ele pediu com pegador de panela, quebra-crânio e passador fiel. 6 milímetros de dorso. Está aí. Esse é um cutelo de 8 polegadas. Sabe, pessoal? Ele tem 20 centímetros de lâmina. É monstrão esse cutelo aqui, viu, pessoal? Eu, particularmente, gostei muito. Está aí o tamanho do bichão. Também corta, Valdeci. Corta. Também. Corta e corta. E corta. E ele pediu também para confeccionar uma bainha bem diferenciada para colocar nesse cutelo. Está aí. Feita. Dado a cabo amanhã. Está pela minha esposa, Alice Bianchini. É desse lado aqui, né? É assim. Tem a entrada aqui. E fica aquele espetáculo de ferramenta. Casou. Ficou perfeito o conjunto. Obrigado, meu amigo. Fábio, né? Fábio Randuz. Fábio Randuz. Maravilha. Nosso próximo cliente é? Henrique Trindade, do Rio de Janeiro. Uma chefe sabatier, um cutelo rocha e duas runters. Ah, nosso amigo lá no Rio de Janeiro nos pediu duas runters. Deixa eu puxar as duas aqui. Pessoal, já está meio corrido e trabalhamos hoje, sábado, né? É o sábado é o dia que a Alice tira para limpar a casa e tudo mais. Mas hoje tivemos que trabalhar para poder entregar essas peças aqui. Então, nosso amigo nos pediu duas runters. São praticamente idênticas. Quatro a quatro e meio de dorso. Um quebra-crânio, passador fiel. Está aí essas duas peças espetacular. Vamos fazer o testezinho de corte aí para vocês verem. Esse pelhadinho. Coisa maravilhosa. Está aí. Essa é a primeira. A segunda também corta. Obrigado, nossa amiga Henrique Trindade. Deus abençoe grandemente. Eu sei toda a família. Está aqui. Ele também nos pediu com bainho. A Alice confeccionou a bainho para essas duas facas. Está aí a primeira. Está aqui a segunda. E ele nos pediu também o cutelo rocha, né? Está aqui esse cutelinho aqui. Com quatro e meio a cinco milímetros de dorso. Todo batido na forja. Assim que sair a forja eu bato com esse cabinho de embuia espetacular. E também com aquele ciluzinho que a galera gosta demais, né? Está aí, meu querido. Um espetáculo de ferramenta. Ele nos pediu também uma chefe sabatier. Lembrando que ele pediu sem bainha, tá pessoal? Tanto a chefe quanto o cutelo. Está aqui. Chefe sabatier que todos conhecem, né? Mosqueado. Finger gripe. Com essa pegadinha. É uma facinha para a cozinha. Mas quando o pessoal pede para pescaria ou levar no carro, sempre com bainha. Neste caso, ele pediu sem a bainha. Está aí uma facinha espetacular que tem vendido muito, graças a Deus. Nosso próximo cliente. Maurício de Itanhaém, São Paulo. Uma gaúcha com quebra-crânio. Nossa amiga Maurício. Maurício, muito obrigado. Ele disse que está divulgando para todo mundo lá o nosso trabalho. A gente fica feliz da galera que tem nos ajudado. Tem compartilhado os nossos vídeos aí em grupos, né? E as pessoas têm nos procurado através dessas pessoas que estão nos ajudando. E isso nos deixa muito felizes. E com o Maurício não é diferente. Ele falou assim, Maurício, estamos divulgando aqui. E quando chegar a sua peça, com certeza a gente vai divulgar mais. Então eu acho que ele vai fazer churrasco para todo mundo aí. Os amigos, tá? Então corre lá. Quando o carteiro bater lá, pode correr que vai ter churrasco à noite. Tá aqui a faca do nosso amigo. Ele pediu uma gaúcha de 10 polegadas com quebra-crânio. Ela tem 4 milímetros de dorso. Tá aí o quebra-crânio e passador fiel. Uma embuia. É uma maneira que ele manteve a configuração, né? E vai cortar aquela picainha, né Maurício? Que não pode faltar aqui junto com os amigos. Junto pediu também a bainha. Que a Alice fica muito feliz de confeccionar. Faz no capricho e com amor, tá galera? É o conjunto perfeito. É uma faquinha que vai ficar para o resto da vida. Nunca mais vai precisar gastar dinheiro com faca. Adquirindo. Nosso próximo cliente é... Nelson Dutra, de Londrina, Paraná. Uma chefe sabatieira. Nossa, amigo Nelson Dutra, Deus abençoe você ricamente, meu querido. Faz um tempão que a gente está conversando. E ele nos pediu uma chefe sabatieira. Foi você, coloca o cabo mais escuro que você tiver. E a gente buscou dentro das nossas madeiras lá. E conseguiu essa daqui um pouquinho mais escura do que as outras. Tá aí, meu querido. Pediu uma faquinha. E a gente fica muito feliz de poder confeccionar. Tá aí, cortando também. Que é uma belezura. E o nosso amigo também nos pediu junto a bainha. Tá aí, Nelson. Atenção, muito, muito, muito obrigado mesmo. Deus abençoe você ricamente. Eu também sou paranaense, viu? Mas sou perigoso. Tá aí. Nosso próximo cliente é... Mário Cardoso, do Rio de Janeiro. Uma picanheira. Mário Cardoso, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está contando bastante, né? Tá. Nossa, como estou marcando presença do pessoal do Rio de Janeiro aqui. Ô, do Estado, vamos acordar, pessoal. Vamos comprar com a gente. E dá uma força. Eles nos pediu uma picanheira. Deixa eu pegar um papel novo aqui. Porque picanheira merece papel novo. Aqui, 10 polegadas. Essa bichona aqui. Com certeza vai cortar muita carne lá. Também faço com dor. Isso mosqueado. Fim que eu vi. Eu só não coloco a sangradeira como na gaúcha. Mas está aí com essa madeira espetacular. Que é embuia, né? E aquele cabramentão bonito. Tá vendo, pessoal? Você não vê risco. Eu deixo ele polido. Espelhado. E o corte, como vocês podem ver, a gente mostra aqui como que é. Nem precisa comprar carne boa, viu? Também ele nos pediu a bainha. E a Alice fez com o maior carinho do mundo. Tá aqui. Pessoal, a gente está apresentando rápido. Para o vídeo não ficar muito grande. Apesar que o pessoal gosta, porque eles falam que tem assistido nossos vídeos. Tem gente que está assistindo todos os seus vídeos. Gente, tem mais de 60 vídeos no canal lá. Não, a gente está acompanhando. E não tem muita coisa para ver hoje na televisão, né? Só tem porcaria. Então as pessoas vão lá ver. Vê nossos vídeos. Lógico que não é porcaria. Coisa ótima. Então deixa os likes lá e comenta. E você está concorrendo a uma faca, viu? Chega. Vambora. Não. O que acontece? O que acontece agora? Sorteio? De novo. Estão esperados? Ah, desse jeito eu não vou aguentar, não. Não. Tá louco? Sortear mais uma faca. Mais uma faca? Sim. E sabe que hoje eu ganho? Não. Por quê? Por que não? Eu coloquei meu nome ali. Galera, vamos fazer o sorteio agora. Vamos ver quem quer adivinhar o estado ou não? Quer adivinhar o estado? Lava a louça. Não, quer errar, né? 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 Então, eu tô bem. Que estado você fala que pode ser? Ai, como que é a nona? O Brasil só tem 26 estádios e um distrito, eu não lembro, não. É, vamos por Paraná. Paraná, porque eu fui Paraná na semana passada. Você escolheu Rio de Janeiro na semana passada. Então, eu fico Rio de Janeiro nessa vez. Sim. Você Paraná é Rio de Janeiro. Bom, e o que a gente deseja aí é boa sorte pra todos. É uma brincadeira que a gente faz aqui em agradecimento a você, clientes que têm confiado na gente. Isso é muito bacana. É gostoso. Aproveitando e falando também da... Pessoal, eu havia comentado a respeito da rifa, mas como tá muito apurado de trabalho, eu não tô conseguindo confeccionar a peça da rifa, né? Então, eu tenho que... Passo do horário, então eu dou uma adiantadinha. Mas assim que eu finalizar ela, aí eu vou fazer um vídeo chamada pra chamar todo mundo pra vir participar dessa brincadeira com a gente também. Mas calma, assim que der uma sossegada, eu vou ficar fazendo isso aí com o maior carinho do mundo. A rifa, lembrando que será um preço bem baratinho e será frete grátis pra todo o Brasil. Quem ganhar, o único trabalho que vai ter é de me passar o endereço. Sim. Vamos então sortear a chefe? Vamos sortear. Pega o celular. O aplicativo. Vem aqui na frente. Tá tudo cheio de papel cortado aqui, ó. É, né? Tô vendo. Deixa eu limpar. Sim. Vamos lá. Aqui. Pessoal, deu 106 comentários válidos, tá? No último vídeo lá. Lembrando, só comentar nesse vídeo aqui pra você concorrer uma faca no próximo apresentação. Vamos lá. E lembrando também, falando que eu peguei uma... Tirei uma cobra aqui do quintal, né? Porque o Pingo, nós temos, no caso do Chorro Filhotinho, tem 5 meses. 5 meses. Ele tá evacuando na cobra, então com medo de ter um acidente, eu tive que pegar e transferir ela pra um local mais seguro. Mas é comum aqui, viu, gente? Eu faço isso quase que sempre, todo mês. Eu faço isso. Não tente fazer isso em casa, tá? Vamos lá. Tá aqui. Deixa eu ver se foca. Foco na foca. Olha lá. 0,1, 106. Então, aqui dentro vai correr o número. A Alice vai clicar aqui no sorteio e o número vai aparecer aqui e vai tá ali nesse papel que tá aqui, tá? Vai tá aí bonitinho. A faca também tá ali. E a gente vai mostrar pra vocês quem que foi o ganhador. Vamos lá, meu anjo? Vamos lá. Vai lá. Vai clicar frente que você sabe. Mostra aqui. Coloca mais assim, redondinho, assim. Aí. Clica lá. Pera aí, não clica ainda, né? Não. Pera aí, pessoal. Deixa eu só tirar isso aqui, senão dá um probleminha. Eu tenho que olhar. Olha. Tem que olhar. Clica aí, olha. Vai lá. Isso. Segura assim aí pra todo mundo. Vamos ver. 70. 73. 73. Tá aí, pessoal. 73. Vamos ver quem que é o ganhador dessa vez. Que vai levar essa faquinha aqui, ó. Chefinha, essa batida. Pessoal, o capricho nessa faquinha que eu faço aqui é igual a outra. Eu não faço nada correndo, não, tá? Capricho igual. Coloco em buia. Também. Dou polimento. E o corte, você corta? Corta. Olha que corta, gente. Tem que cortar, né? Faca é pra isso. Comprar-se uma cara, uma faca justamente pra, com essa finalidade de cortar e furar. E a nossa faca corta e fura. Era um arado. Era um disco de arado. E hoje virou uma faquinha que o número 73 vai levar. Vamos ver quem que é o número 73? Vamos lá. Eu mostro. Eu mostro. Você fala o nome do frisardo. Uhum. Nossa, deu bastante papel hoje, né, pessoal? Vou começar a descontar esse papel aqui, viu? Tá ficando caro pra mim isso aqui. Vamos ver o 58 aqui. 73. Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. E é o Valdecinho de Paula. É! Eu ganhei de novo! Não. 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 Quem que é? José Felipe Moura. José Felipe Moura ganhou. Sempre tá participando do canal. Sempre tá comentando lá. Tá aqui. Número 73. Número 73. José. Foca. 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 José Felipe Moura. Deixa eu ver se eu consigo focar legalzinho. É isso aí. Tá vendo, pessoal? Parabéns, meu querido. Entra em contato com a gente. Através do WhatsApp, que vai estar aí. Disponível. Até na próxima semana, né? Até na quinta-feira. Se você não entrar em contato dentro desse período, vai ser sorteado duas chefes a batir no final lá. Tá certo, pessoal? E lembrando, quem adquirir faca com a gente dentro desse mês, tá concorrendo uma faca também, que será sorteada na próxima apresentação. Então, todos que estão adquirindo faca esse mês, a gente tá anotando. E vamos fazer um sorteio. Aí você vai escolher uma gaúcha 10 polegadas com bainha, ou uma língua de chimango 10 polegadas com bainha, ou um cutelo Queen Alice com bainha também. Aí fica a seu critério de fazer a escolha, tá bom? Vamos mostrar todos os ganhadores, as pessoas que participaram, né? Tá aqui. Lembrando que eu e a Alice, a gente vê todos os comentários, lê tudo com o maior carinho. Tá aí. Eu não sei se tá focando legal, gente. Aparentemente não tá, mas eu acho que vocês vão conseguir ver aí. Depois vocês falam pra gente lá nos comentários. Já aproveita e já faz um comentário, dizendo, ah, eu fui um número tal. Tá vendo? Tá indo. Isso já ajuda você a concorrer a faquinha na próxima semana. Isso era o último sorteio, viu pessoal? E na semana que vem a Alice tem uma novidade aí, que ela vai falar pra setembro. A Alice acho que andou tomando muito café antes de dormir, foi a cor de madrugada lá, tendo umas ideias meio malucas aí, e eu tenho que aplicar essas ideias, né? Eu sou doido. Um abraço a todos os amigos que entraram em contato essa semana. As pessoas que têm se inscrevido no nosso canal, muito, mas muito obrigado de coração. Tem curtido, tem comentado os nossos vídeos, isso nos ajuda. Pessoal, o pessoal tem falado muito também sobre atendimento. Gente, é nossa obrigação atender o cliente. Vocês são os nossos patrões. Vocês são estrelas, nós não. Se a cutelaria de Paula existe, é porque vocês compram peças com a gente. E estamos aí na ativa. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham visto aqui os seus nomes. O nosso amigo. Entra em contato com o José Felipe Moura. Entra em contato. Está aqui a sua faquinha. Se quiser uma bainha para ela, pode falar com a gente, que a gente vê a diferença. Está aí, a Alice faz com o maior carinho. Vamos terminar o vídeo? Vamos. Está bom. Está bom, pessoal. Está aí as facas. Está aí o facãozinho de Elim. O nosso amigo. É sargento, hein? É sargento. Um abraço a todos. Ficamos muito felizes com mais esse lote entregue. E semana que vem a gente está de volta, né? Sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Pessoal, tchau. Obrigado. Eu também não vou ganhar essa faca nunca. Eu posso colocar o meu nome, você não coloca. Não pode. Não, não. Coloca aí. Aqui, atrás da põe. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.